Olá, meus amores, eu estou aqui na loja Camarim Story. Aqui, olha, vai ter blusinhas de 10, de 15 reais. Aqui está o contato. A loja está fechada, mas a gente vai entrar aqui para conferir, tá? As novidades da loja. Aqui está o contato. Olha só, gente, eu acabei de entrar para conferir aqui, olha. Várias texantes, blusinhas de 10 reais. Tem uns precinhos bem bacanas, várias cores. Olha só o modelo. Apenas 10 reais. Olha essa outra, que linda, gente. Várias cores bacanas, rosê. Olha, legal. Aí vai ter várias cores. E tem mais para cá, mais cores. Apenas 10 reais. Olha só esse verde aqui. Olha, mais cores. E tem essa daqui também, que é modelinho em leve. Enese, também 10 reais. Vai ter muitas opções de cores. Aqui vocês trabalham com envio por correio, né? Aí faz envio por correio. Entrega aqui no Brás. No ônibus, mais modelos. Não cobra. Só taxa de entrega. Só taxa de entrega. Olha só mais modelos para cá. Esses modelos aqui, olha aqui. Inese. Olha só essa. Aqui é um tamanho único, que veste até o manequim G, mais ou menos, né? Até o GG, amor. Até o GG? Sim. Olha só. Esse modelo aqui está show. Aquela brusinha em lese, amarradinha na frente. Olha só a amarelinha. Olha. De 10 reais. Veste até o manequim 46. Vários modelos. Muitos modelos bacanas, meninas. A loja aqui faz envio por correio, por ônibus. Entrega nas estações. Olha. 10 reais. Mais modelinhos bacanas. Várias opções de cores. Tem uma blusinha ali que está super em alta. que eu já vou mostrar para vocês. Olha só o precinho. 15 reais. É esse modelinho aqui, blusinha, máscara. Olha só. Tem na estampa de onça. Mais clarinha, mais escura. Olha só, gente. Várias cores bacanas. Está lindinha. Olha só. Olha só. Rosa. Essa cor aqui que está show. Apenas 15 reais em malha viscolaicra. Aquela malha viscolaicra boa. Olha. Opções de cores. Vermelha. Vinho. Está super em alta essas blusinhas agora, tá? Para você usar com a calça. Colocar por dentro. Fica linda. Os tamanhos também são um tamanho único. A coleção aqui é do tamanho único. Mas que veste aí um manequim de 44 até um 6, mais ou menos. Aqui, olha, 10 reais. Esses modelos aqui, que é aqueles modelos Manit atrás, olha. Mais compridinha. Só pegar uma aqui para vocês verem o modelo, tá? Olha só. Modelinho mais compridinho. Aquele modelo Manit mais compridinho atrás. E vai ter opção de cores, olha. Vermelha. A área está bem cheia, não dá para mostrar direito, tá? Mais... Olha, a vermelha. Várias cores. Aqui, mais peças também. O mesmo modelo, só que na estampada. Tem lisa, estampada. Vários modelos bacanas. Olha só essa aqui de golinha V. Que bonitinha. Precinho de 10 reais. Aqui também vai ter peças em tricô de 30 reais. Casaquinhos. Mais casaquinhos para cá, olha. De 30 reais. Casaquinhos em tricô. Aqueles blaisinhos corte a laser. De 25 reais. Aí vai ter várias cores aqui na arara. Mais blaisinho para cá. Vai ter várias cores. Mais opções de cores aqui. Olha. Como eu falei para vocês, são várias cores. Aqui um vermelho. Olha esse verde militar aqui. Bem bonito. Ele veste até um manequim G. Esse é o azul marinho que está bem bonito também. Veste até um manequim G. Olha o preto, gente. Super básico. Bem bonitinho. Aí esses são os Max Blaze. Está bem bonito também essa cor de marsala. E o outro off. Também vai vestir até o manequim G. E o mesmo... Esse é 30 reais, né? O outro 25 e esse 30. Olha só, gente. Aquelas blusinhas de manga em tule. Em malha canelada e a manga em tule. São várias cores. E eu já vou mostrar aqui para vocês. Olha. Também um tamanho único. Com aquela manga em tule. Show. Linda. Vai ter opção de cores. preta, vermelha. Aí vai ter opção de cores. Vermelha. A branquinha, né? Olha só, gente. A manga. Aquela manga em tule. Fofa. Que está super em alta agora. A verdinha. Olha a pretinha. Que fofa. Olha a manguinha. Muito fofa, gente. Olha só. Várias cores bacanas. O tamanho único. Veste até o manequim 42 a 44. Essas aqui. Aí aqui, olha. Vai ter sobretudo de tricô. Vários modelinhos. Várias cores. Olha. Vinho. Mais cores aqui. Mais opções. De casacos. Os casacos. Olha. Vai ter opção de cores. As texantes manga longa, que é manlete atrás, compridinha. Apenas 15 reais. E vai ter muitas opções de cores. Esse modelo aqui. Aquele modelo transpassado. Que eu já mostrei. É de manguinha curta. Olha. Mais opções aqui. Olha. Essa azul. Bem bonita também. Olha só. Muitas opções aqui na loja. Vai ter bastante casacos aqui em tricô. Que agora a Camarim História está trabalhando. Com tricô também, né? Está com vários modelos bacanas. A loja está fechada. Mas a gente está filmando aqui dentro, tá? Para mostrar que a loja continua trabalhando online. Fazendo envio. Várias peças bacanas. Olha. A coleção está bem bacana. Olha só. O pessoal está arrumando aqui dentro. Eu aproveitei para filmar, para mostrar para vocês, tá? Muitas peças bem bacanas mesmo. E a loja aqui faz envio por correio e por ônibus. Faz vários tipos de envio. A partir de 200 reais faz envio por correio, por ônibus. E a partir de 500 reais via PAC, o frete é grátis. Ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. A loja está fechada. Mas eu vou deixar o contato aí, o Instagram da loja, tá? O link da loja aí abaixo do vídeo. Para vocês poderem estar acessando. Estar conferindo aí e fazendo seus pedidos. Ficando por aqui hoje, meus amores. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.